O blog Alvaro Neves está aqui com o Miro. O Miro é munícipe super conhecido em Cabo Frio, já foi candidato a vereador por diversas vezes. Miro, eu quero que você me dê a sua concepção sobre essa eleição suplementar. Ô, rapaz, vou te dizer, eu quero primeiro dar boa tarde ao pessoal de Cabo Frio, boa tarde aos eleitores e pedir aos eleitores que vá para a urna. Nós tivemos 43 mil votos perdidos, que só quem ganha com isso é essa turma que está aí, que está caçado, que foi caçado e agora é candidato. Então nós temos, nossas crianças estão fora dos colégios, nossos doentes estão sem médico, então precisamos de mudança. Quem é mudança? Doutor Adriano. Precisamos, ele já botou Adriano. Deus nos deu essa graça de ter essa mudança. Então precisamos usar isso, porque tão cedo nós não vamos ter isso. Não precisamos ir para a urna, precisamos eleger o doutor Adriano. Eu peço aos meus eleitores, mil votos que eu tive, que triplique isso para cinco mil. Os eleitores meus, meus amigos, que votam em Miro Segurança, votem o doutor Adriano, pois ele é a mudança para Cabo Frio. Rafael Peçã é um menino muito bom, gosto muito dele, mas ele tem que continuar na Câmara, porque senão nós vamos ficar sem vereador para convingar com o Aliança. Muito obrigado aos meus eleitores, muito obrigado ao Cabo Frio. Eu tive mil votos, fiquei como suprende, primeiro suprende do PSC, e se Deus quiser, nós vamos conseguir eleger a Deus. Muito obrigado a todos.